Zero, esquema quatro, puxa miserável Porque você foi meio de ir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, cumpriu o assunto pra esvazer tomar Tô me esperando aqui no bar, já sou mais de onze Pensei que não vi você passar Vem! Letícia, oh Letícia Com você eu e a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaquisista Letícia, Letícia Só saio com você, com você, com a polícia Olha o pisei Esquema quatro Para o parceiro aprimor Porque você foi meio de ir, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, cumpriu o assunto pra esvazer tomar Tô me esperando aqui no bar, marcou sete horas, já sou mais de onze Pensei que não vi você passar Tipo, vi vender tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia Com esse mototaquisista Letícia, Letícia Eu saio desse bar com você, com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com esse mototaquisista Letícia, Letícia Eu saio desse bar com você, com a polícia Eu sei que você fala por aí que não China quer de pé dar o seu coração Na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração Popo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa No cheiro do amor no ar No cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Veio que tava errada Desesperada E louca pra mim encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Vixe menino Zona Pesadinho, vai S4 Eu só vivia na boate Curtindo o som de batidão Aos foi bem tomando uísque Fazer a música um limão Faz um dia convidado Pra uma festa no interior O paredão no meio do lado E uma bebida que grudou A poeira subiu e a galera endoidou Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o pinceiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Oi, 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 oi Avisa o Brasil que o pinceiro estourou Oi, 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 oi Respeita essa pegada que vem do interior Pois é, meu povo Isso é Esquema 4 Fazendo só as melhores pra você, viu? Presenta meus cantores aqui novos Meu parceiro Rogério Isso aí Meu tecladista aqui Filho O nome dela é Josi Pense, se grande pai Atenção senhoras e senhores O Gordiz chegou E vem com a gente Dança porra do bom Mexe, remexe Levanta o poeirão Vem nesse bar Arrocha no trem vindado Suingado Eita que trem bom Pega a lourinha A morena As guladas Vem aqui Codir nesse forró E o porrozão Arrocha no trem vindado Quero ver ninguém parado É bolando até o chão E a galera Tá no clima Preparado Animada Então joga a mão pra cima E solta o grito Arre Agora é dança Eu disse venha Dança Agora é dança Eu disse dança Vem Você quer mais uma? Do Gordinho Forró Vem Eu não consigo dormir Sem você aqui Sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui Sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Vai, vai, vai Volta bem pra mim Preciso de você Vem Vai, vai, vai Volta bem pra mim Preciso de você Vem perto de mim Vai, vai, vai Volta bem pra mim Vem Vai, vai, vai Volta bem pra mim Preciso de você Aqui Vem perto de mim E vem no céu O seu corpo colado no meu Eu ainda sou seu Vem sentir A pureza de uma paixão Vem cantar com emoção Vem no céu Vem no céu O seu corpo colado no meu Eu ainda sou seu Vem sentir A pureza de uma paixão Vem cantar com emoção Esquima quarta A diversão é garantida Vamos mora a noite inteira Vamos juntos Xambegar E a galera Não vá mais ficar de fora Porque tá chegando a hora A diversão está no ar Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Não me diga a palavra a Deus Eu ainda sou seu Oh, oh, oh O seu corpo precisa do meu Eu ainda sou seu Oh, oh, oh Vem Vem curtir Esquima 4 Eu ainda sou seu Vem Vem menino Esquima 4 Arrocha e vem Uma lapada de forró Salmoneiro vai tocar É forró a noite inteira Sem ter hora pra parar Uma lapada de forró É comigo, vem que país É forró a noite inteira Vem dançar que é bom demais Uma lapada de forró Salmoneiro vai tocar É forró a noite inteira Sem ter hora pra parar Uma lapada de forró Vou dizer como é que país É forró a noite inteira Vem pra cá que é bom demais Esse forró Isso nem a multidão É diferente E tem muita animação Esse swing Me dá muita alegria Nessa pisada Vou até mais cedo o dia E as meninas dançando Mexendo pra linha pra lá e pra cá Na quebradeira Vai quebrando sem parar E a galera dançando animada Mexendo pra frente e pra trás E rebolando Comigo é bom demais E as meninas dançando Mexendo a batinha pra lá e pra cá Na quebradeira Vai quebrando sem parar E a galera dançando animada E a galera dançando animada Mexendo pra trás Na pisadinha vem dançando É bom demais Chegando mais sucesso Ou pressão E a segunda patricinha Opa, siga a sexta-feira As meninas tão dançando Tão dançando com tesão Já chegou a sexta-feira Vou ligar meu paredão Vai beber Sabe uísque Comigo assim Vem Eu disse bota Sera, bota o sera Cão no chão Bota o sera, sera, sera Bota o sera, cão Eu disse bota Sera, bota o sera Cão no chão Bota o sera, sera, sera Bota o sera Cão no chão Oh, pressão Esquema 4 E a segunda patricinha Opa, siga a sexta-feira As meninas tão dançando Tão dançando com tesão Já chegou a sexta-feira Vou ligar meu paredão Vai beber Sabe uísque Eu disse bota Sera, bota o sera Cão no chão Bota o sera, sera, sera Bota o sera Cão no chão E eu disse bota Sera, bota o sera Cão no chão Bota o sera, sera, sera Cão no chão E eu disse bota Bota o sera Cão no chão Bota o sera, sera, sera Cão no chão Eu disse, bota o Sera, bota o Sera no chão Bota o Sera, 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 bota o Sera como chão Entra, Sengão Esquema 4 Vamos agradecer Nossa Leão de Blanc Pela nossa oportunidade S4 Essa é a Piseira do Maranhão